Sobradinho e o impacto das usinas hidrelétricas Rio São Francisco Represamento da água do rio deu origem à usina de Sobradinho e gerou problemas à população atingida pela baragem. A construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio, Giral e Belo Monte trouxe novamente à tona o debate sobre os impactos sociais e ambientais decorrentes das construções dessas grandes obras destinadas à produção de energia. O objetivo da aula a ser proposta ao professor é debater com os alunos esse controverso tema contemporâneo, tendo como ponto de partida uma música composta por Sá e Guarabaira no final da década de 1970. A música Sobradinho foi composta com o objetivo de protestar contra a construção da usina de Sobradinho no interior da Bahia. A baragem construída no rio São Francisco deu origem a um imenso lago que inundou cidades que são citadas na música, expulsando da região seus moradores. Os compositores utilizaram ainda a profecia de Antônio Conselheiro de que o sertão vai virar mar e o mar irá virar sertão para evidenciar os impactos causados pela construção do lago. Na proposta, o professor deverá trabalhar a letra da música de Sá e Guarabaira, mostrando a história da construção da usina de Sobradinho e suas consequências para a população que foi atingida pelas barragens. Por exemplo, uma dessas consequências foi a organização dessas pessoas no Movimento dos Atingidos por Barragens, M.A.B., criado no final da década de 1980. Uma pesquisa sobre a origem e objetivo do M.A.B. e de como ele se tornou um movimento social nacional a partir desse momento é mais um passo a ser dado nessa proposta de aula. Dessa forma, o professor poderá mostrar aos alunos que a discussão sobre os impactos da construção de grandes usinas hidrelétricas ocorre desde a ditadura militar e que também está ligada aos objetivos econômicos do Estado brasileiro em criar condições para o crescimento da economia com a ampliação da oferta de energia. Esse ponto poderá ser a ligação para se debater a construção das novas hidrelétricas na região norte do Brasil, iniciada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O argumento usado pelo governo Lula era também o de garantir o oferecimento de energia necessária à pretensão de crescimento econômico do país. O deslocamento de população das áreas inundadas também é uma preocupação das novas construções. A diferença aparente neste momento é o debate de impacto ambiental e novas fontes de energia. Não pare agora! Tem mais depois da publicidade emoticone piscando. Como o movimento ecologista ganhou força nas últimas duas décadas, a pauta de reivindicações contra a construção das usinas ampliou-se, incluindo o debate sobre a utilização de outras fontes renováveis de energia, que não causem um impacto tão grande no meio ambiente, como energia eólica e solar. Este seria um segundo momento da proposta de aula, cabendo ao professor estimular os alunos a pesquisar sobre a construção das novas hidrelétricas, seus possíveis impactos e os movimentos contrários à sua construção, não se esquecendo de contrapor a argumentação dos defensores da utilização da energia hidrelétrica como forma de garantir o crescimento econômico e melhoria das condições materiais de vida da população. Esta proposta permite avaliar dois momentos de um mesmo problema social e as diferenças de abordagens e propostas apontadas em cada um deles. Peço encarecidamente que inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. Obrigado a todos! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!